Oi, pessoal! Oi! Oi! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Um joinha aí pra eles. Manda aí, Igor! Aí! Gente, a gente tá passando o final de semana aqui no Termas. A gente vai acampar aqui, o primeiro acampamento da família. E é isso, né, Pido? Aqui tem piscina! Mas não dá nem aparecendo na luz você. Vai, fala! Aqui tem piscina! Aqui tem piscina! Tem mais o quê? Tem escorregador gigante! Tem escorregador gigante! Claro, Brisa, deixa eu apertar a câmera assim, não! E é isso, né, gente? A gente vai gravar tudo pra vocês. Beijo! Tchau! Tchau! Oi, gente, nós estamos aqui, ó. É de noite, todo mundo já tá preparado pra dormir. Gente, amanhã eu não estou gravando aqui como é de noite. O Brisa curtindo um somzinho. Ali o povo se ajeitando, né, pra dormir. A outra tá tomando um coca aí, né? Peraí, peraí, peraí. Olha, gente, vocês vão sair tudo no meu canal dormindo! Olha o Pedro roncando e a Tia Nenê também! Peidou! Nossa, meu Deus, galera! Gente, eles peidou! Ah, peidou seu nariz. Aqui, ali, aqui é um ser humano do Thiago. O que é essa coisa feia aqui? E a Tia Nenê vai tomar no zíper. Aqui tá tentando colocar um zíper aqui, né, pra você tomar banho, né? Vai tomar banho! Ai, que mãe que é essa! E aí, a Tia Nenê aí? Amanhã eu mostro eles. E aí a gente tá na beira do mate. Amanhã a Tia Nenê vai gravar um monte de tiktok. Isso aí, galera. Isso aí, amanhã eu volto com vocês. Oi, gente! Tudo bem, rapazador? Hoje estamos em um cenário totalmente diferente, mas é comum aqui no canal, né, gente? E vocês sabem que eu sou sempre viajante, turista no mundo, né? Bom, gente, hoje a gente tá no Grandes Lagos Resort Termas. Eu vou gravar um pouco pra vocês. A gente tá fazendo um acampamento em família. Depois eu mostro o povo e tal. Mas olha, gente... Só um pequeno spoiler. E aí, gente, ó. Vou contar um negócio aqui pra vocês. Gente, toda vez que a gente vem aqui... Gente, assim, é de facilidade a gente encontrar macaco. Gente, aqui a gente encontra macaco real. Depois, se eu achar algum, é o que na vizinha achou. Mas, depois eu mostro pra vocês o que eu achar. Gente, é sério, o rio tá muito baixo. Tipo, eu aleatoriamente trocando um assunto. Mas, tudo bem. Gente, eu queria deixar aqui pra você, antes de começar esse vídeo, já deixe seu like, se inscreve aqui no canal e ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Hoje a gente acordou às 5 horas da manhã, no horário de Mato Grosso. É grátis, no Mato Grosso. A gente vai estar no Mato Grosso. É, agora a gente vai comer, né, família? Vamos. Vamos. Peraí, a Tia Nenê vai abrir aqui, ó, pra nós comer. Aí, ó, que delícia. Esse negócio aqui. Vou pôr o saladinho aqui, cara. Vou fazer o arrozinho. Não, pera. Isso aí eu não vou tirar foto ainda. Olha, tá muito bom, gente. Ah, o negócio aqui, abre. Isso aí. Olha aí. Bom almoço aí pra vocês, beleza, gente? Tem outra colher aí? Cozinheira. Peraí, galera. Gente, a gente já tá entrando aqui. Qualquer coisa eu vou na rádio pra vocês, tá? E a gente tá indo, né? Eu já tô com a roupa. Não dá pra mostrar porque eu tô gravando aqui, gente. Eu tô nem enxergando vocês. Digo que eu tô agarrada aqui no negócio. Mas é isso, tá? A gente chega lá e eu mostro pra vocês, beleza? Olha, gente, como o povo tá bonito. Tá muito a ventaninha aqui, hein? E é isso. Beleza, Igor? Manda um joia aí. Joia, galerinha do TikTok. Que TikTok aí? Instagram ou YouTube? Para de ser feio. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Vamos lá, vamos lá. 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 Ai, meu pé tá queimando. Ai, tem muito frio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus! Fih, amarra um negócio no colo. Se você for fazer com a mão, colando a vinha alta, você vai se soltar. Não, bota um. Fih, amarra um negócio no colo. 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 A gente vai levar bem Onde é ele? Viu? Vem o banheiro Tá, ele tá rindo Tô rindo Tô rindo Tô rindo Tô rindo Tô rindo Tô rindo Subimos lá Subimos até ali Tô rindo Dá medo? Nada E aí, meu pai? Vamos, Karim Nossa, onde é ele? Quem? Olha o tiojão e o Thiago Olha ele desistiu Vai, Karim Vai, Karim Vai, Karim Vai, Karim Vai, Karim Vai, Karim Vai, tio Zé Já foi Barrelou Olha foi Barrelou Viva Barrelou Viva Bola Viva 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 A CIDADE NO BRASIL Gente, vocês são muito feias. Vou até morrer para trás. Nossa, essa filmagem vai ficar muito linda. Olha o Zé da Oi, vai descer ali. Vai, Zé da Oi. Vem. Vem, rapaz, vem. Vai, Zé da Oi. Vai, filho. Vai, filho. Vai, que você vai sair na tela. Vai ver o Zé da Oi, hein. O Zé da Oi, passou que nem um foguete, hein. Isso aqui vai até parece filme de comédia. Mãe, você vai perder o seu óculos. Daí. 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 Vai, vai, vai. Isso é uma comédia Isso é uma comédia Isso é uma comédia Isso é uma comédia do canal Está comédia Estou comédia Estou comédia Temos gostos de iniciar Estou comédia E aí E aí E aí E aí E aí Aquele lá Rapaz ruim Sozinho Rapaz Ela sabe agora Ela não vou voltar Eu vou dar ação, tá gente? É pra tirar foto ou filmar? Olha lá! E o que a gente vai fazer imagina? Olha lá! Olha lá! Fique bem bom... A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Some of the old songs For all time's sake As time goes by For all time's sake As time goes by It's been a long time I don't know what you mean 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 I don't know what you mean